Salve galera, Douglas Bullet Nara com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Estamos aqui para fazer uma invasão de vingança, uma base sem nome, mano. Esta base aqui também incrível, viu? Tem bastante baús aqui nelas. Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo, hein galera? Já retiraram toda a gasolina que tem nesta motoca aqui. E é o seguinte galera, são várias bases aí que vêm sem nome, beleza? Esta daqui é uma delas, é a segunda já que eu pego, a segunda invasão que eu pego aí a base não vem em nome. Aí eu venho sempre com machado de ferro, beleza? Então eu não venho com... eu estou com seis machados de ferro aqui, venho com dois C4. Tem um C4 também nas mensagens. Aí eu pensei, né? Se precisar de mais qualquer coisa, eu retiro das mensagens, né? Mas eu vou levar o padrão, dois e os machados aqui, beleza? Só a garrafinha de água vazia que eu mosquei. Eu sempre ando aí com 20 garrafinhas dessa, beleza? Pelo menos eu não esqueci, né? Porque se eu tivesse esquecido, teria sido pior, né? Eu não ia conseguir retirar a gasolina aqui da moto. Então sempre ande aí, galera, com as garrafas de água vazia aí no tanque da sua moto, caso você não tenha combustível nela, né? Então já retirei toda a gasolina aqui. E é o seguinte, eu limpei dados aqui e vi todos os baús, beleza? A base é enorme, tem baú para todo canto. Só que eu vou mostrar para vocês, assim, os melhores baús, no caso, que eu achei aí, beleza? Deixa eu pegar a motoco aqui. Moto incrível aí do Twitch Drops. Caso você quer ganhar essa moto aqui, tem vídeo no canal ensinando e ainda está tendo o drop lá. Mas vamos ver se a gente consegue entrar por aqui, né, velho? Vou colocar a moto bem próximo. Mano, o cachorro fica me atrapalhando, velho. Não dá para descer a moto com ele próximo? Ai, que raiva, viu? Beleza, vamos estourar já o C4 aqui. Sucesso! Não precisa abrir esses baús aqui, beleza? Agora vamos estourar essa parte aqui, né? Para a gente poder estar liberando o novo local ali. Sucesso daqui, galera, a gente vai estourar esta parte que tem aqui. Tem um baúzinho lá embaixo também que é bom, hein? Vamos quebrar já essa parte aqui, então. Beleza, já fez um barulho enorme, então já vamos fazer a eliminação aqui desses zumbis, né? Fazer rapidamente aqui. Beleza, foi feita a eliminação. E é o seguinte, vamos pegar esses baús aqui dois. Deixa eu já deixar eles prontos no esquema que eu vou abrir todos esses baús aqui, hein? Mano, e tem bastante baús aqui na base, galera. Tem um ali que está cheio de tinta. Eu vou ver se eu mostro para vocês. Vou pegar aqui já esses itens já que eu vou colocar na moto. Esse aqui também. Olha o tanto de roupa da SWAT, hein? Deixa eu já matar esses zumbis aqui rapidamente, galera. Beleza, agora sim foram todos eliminados. Ó, roupa nova aí para a gente poder estar levando para a base. A minha já... Eu já vim com ela quebrando já mesmo por causa disso. Ó, maravilha, hein, mano? Olha o tanto de roupa, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um de cada. Vamos ver quantos uniformes aí a gente vai conseguir arrancar desta base aqui, hein, mano? Sucesso, galera. O personagem também já está quase morrendo de fome ali. Ó, rapaz, ainda tem uma máscara. Olha aí, galera. Sensacional, hein? Então deixa eu já colocar algumas coisas lá na moto. Para a gente poder fazer o bug da morte aí, né? Essas bases sem nome, mano, sempre vêm bom, sempre vêm boas. Aqui, ó, que eu falei da gasolina. Vou colocar já esse aqui, essa 12. Vou colocar um par. E esses kits aqui. E é isso. Beleza? Ainda tem essas armas aqui que provavelmente vou deixar para trás. Tem 40 pilhas aqui neste baú. Tem mais 20 pilhas neste daqui também. Beleza? Nesta parte aqui tem mais baús também com sinalizador lá. Se der antes do Big One vir, eu mostro para vocês. Beleza? Vamos ver mais aqui. Ó, por enquanto é isso, né? Abrimos esses baús. Vamos abrir esse aqui agora. Olha lá, ó. Mais armas, beleza, galera? Sucesso, mano. É sucesso. Aqui também um monte de roupa da SWAT. Sensacional. A última horda de zumbi que vai vir. E mais roupas aqui, tintas brancas. Mano, que é sensacional. É sucesso, né? Deixa eu... Mano, invasão perfeita. Eu vou conseguir usar e abusar aqui, ó. O cachorro já está começando a ficar com fome. Eu já estou com sede. Já enchi a moto. Beleza? Mano, sensacional, velho. Essa base aqui, essa invasão foi, tipo, perfeita, tá? Mano, não vai vir mais zumbi. Também não vou precisar mais. Mas eu vou deixar... Vou levar só as armas. Olha, mano. Nossa, velho. Ainda conseguimos aqui uma... Deixa... Ó, só as armas aqui, hein? Sucesso, mano. Invasão boa, hein, velho? Esperar agora meu personagem morrer aqui. E game over. Já vamos servir e aparecer lá na nossa base. Para poder estar... Guardando mais itens aí, galera. Sucesso. E voltamos aqui na base, galera. Mais uma vez explicando aí como é que funciona este bug da morte. Beleza? Eu explico em todos os vídeos. Você não pode... Retirar itens das suas mensagens. Tudo bem? Dentro da base. Não pode sair e entrar na base. Fazer aquele... Famoso autosave, né? Beleza? Eu vou deixar essas coisas para cá. Esse machado também. É isso. Você não pode fazer essas coisas. Porque senão... Você vai morrer. E a sua base vai sumir. Isso mesmo. Eu nunca perdi base. Nunca vou perder base. Se um dia eu perder base. Vai ser porque esse bug foi removido. E eu acho que é meio difícil. Beleza? Já deixaram nos comentários aí... Que isto não é um bug. Que a Kefir que dá uma segunda chance aí... Para você poder estar pegando os seus itens aí da base, né? Só que a gente utiliza aí... Desta forma, né? Como um benefício. Comentem aí o que vocês acham. Se esse é um bug. Se... A Kefir dá... Da oportunidade aí... Para a gente poder estar retirando mais itens da base. Comentem aí, galera. Quero saber a sua opinião sobre isso, hein? Mano, é o seguinte. Essa aqui vai ser invasão de... De roupas da SWAT, mano. Eu vou levar todas essas roupas da SWAT. Ainda dá para abrir mais baús? Mas eu acho que não vou abrir não, velho. Caramba, sucesso, velho. Dá para a gente colocar coisas aqui também. É o seguinte. Vamos colocar isso aqui para cá. Pegar esse machado. Eu vou abrir mais uns baús ali. Olha, mano. Ó. Esse baú aqui tem três... Nossa. Eu nem vi ali, mano. A torreta. Tem três rodas ali do ATV. É... Quer dizer, da moto. Beleza? Tem três rodas da moto. Aqui tem 40 pilhas, mano. E essa outra parede aqui. Vamos pegar essas 40 pilhas. Beleza. 40 pilhas. Sucesso. E tem um sinalizador ali dentro. Eu não sei se ele está... Um, dois, três... Quebrou. Eu acho que não vem mais horda de zumbi. É o seguinte. Aqui está cheio... Está cheio de tinta. Eu não me recordo. Se é nesse baú ou se é neste. Beleza. E olha o que eu vou fazer. Deixa eu trocar essa roupa aqui. Que a minha, ela querendo... Ela mesmo tendo nova... Ela está um pouquinho mais falha que essa, né? Então vamos levar tudo. Novinho. Está novinho. Certo? É neste baú aqui mesmo. Que está cheio de tinta, mano. E agora, mano? Eu não sei o que eu faço, não. Aqui, 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 ó. Ah, já sei, galera. Espera aí. Eu vou lá na moto lá. Eu vou lá na moto. Porque aí eu deixo esses machados para trás. E eu consigo... Deixa eu ir lá na moto rapidinho. Aí, galera. Eu fui lá na moto lá e troquei os kits, ó. Coloquei os kits no lugar do machado. Agora eu coloco mais machados aqui. Deixa eu ver quantas sopas da SWAT veio. Ó, eu vou deixar... Eu vou pegar esses quatro... Essas quatro roupas aqui da SWAT. Vou levar tinta preta, vermelha, amarela, preta, vermelha e amarela. E é isso. Sensacional, velho. Sensacional. Eu estou com bastante verde lá e quase numa moto pede verde. O que eu uso mais é preta, vermelha e amarela. Então é isso, galera. Nossa, mano. Que base fenomenal, mano. Fenomenal, hein, mano. Ainda tem mais baús aqui. Só que esses outros baús aqui, tipo... Mano, os melhores itens foram esses, beleza? Vocês viram aí. Tipo, já deu para encher o inventário. Nossa, sensacional. Se caso vocês quiserem se aventurar aí na base, você já sabe o que fazer, né? Só limpando dados, vendo os baús aí, fazendo as marcações dos baús que você quer. E, galera, um aviso aí. Tem um grupo lá do Facebook que eu criei. Tá? Eu estou esperando... Eu não estou vendo vocês lá. Que isso, velho. Não pode, mano. Tem que estar... Tem que estar... Eu espero vocês lá, tá, galera? Então, está na descrição aí o grupo do Facebook, beleza? O grupo do WhatsApp também. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode estar me chamando. Mano, invasão fenomenal. Sensacional, beleza? Comentem o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e... Fui!